Fujutsu Kaisen tem uma boa estrutura de poder entre seus personagens, normalmente deixando bem claro quem é mais forte que quem. Mas você sabe quem são os 10 seres mais poderosos que já apareceram no mangá até agora? Então fica aí que eu vou mostrar pra você. Suave, que quem fala é o Vinícius e como vocês estão? Eu espero que bem. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma lista baseada na minha opinião falando sobre os 10 mais poderosos do mangá de Jutsu Kaisen. Então eu tenho que deixar claro que essa lista é como se fosse atemporal. Eu vou considerar tanto os personagens que ainda estão vivos atualmente quanto os que não estão. E isso inclui feiticeiros e maldições. Mas eu não vou considerar Shikigamis como uma horaga porque ele faz parte de uma técnica e não é verdadeiramente um ser que tem livre-arbítrio, beleza? Então é como eu disse, a lista é só a minha opinião e você tá livre pra discordar. Mas não comece a agir como um primata porque senão o Suguru Guieto vai atrás de você. Se for comentar, comente igual gente. Enfim, bora logo pro top 10. Yorozu. Ela é uma feiticeira da era Heian, uma mulher completamente louca e apaixonada pelo Sukuna e a técnica dela é em essência manipular a matéria pra criar coisas. E com isso ela desenvolveu um tipo de metal líquido que se molda, o que nos leva a sua técnica suprema, a esfera perfeita. O que por conceito pode gerar uma pressão infinita. Mas além disso, ela usa de base insetos pra criar sua armadura. A Yorozu foi capaz de causar uns arranhões do Sukuna com 15 dedos, mas vale lembrar que a ideia do Sukuna era justamente essa durante a luta. Ser acertado por ela pro Mahoraga se adaptar, o que acontece cancelando a expansão de domínio dela, lamures, sofrimentos e lamentações. Então é por isso que a Yorozu tá nessa posição aqui na lista, porque o próximo personagem é o Jogo. Eu acho que eu não preciso introduzir o Jogo pra vocês, porque se vocês estão vendo esse vídeo, é bem provável que vocês já saibam quem é ele. Enfim, o Cabeça de Cucão é uma maldição de nível especial, e apesar dele ser bem subestimado pela fandom, porque ele foi humilhado em todas as suas aparições, ele é um dos seres mais fortes do mangá, e ele só deu azar de enfrentar as duas aberrações do verso. Enfim, além da regeneração padrão de uma maldição, o Jogo tem poderes derivados de fogo e magia, e a sua expansão de domínio é basicamente uma montanha de ferro e lato. Mas o importante pra sua posição na lista foi sua luta contra o Sukuna, porque diferente da Yorozu, o Jogo não acertou nenhum golpe no Sukuna. Isso porque aqui o Sukuna não queria ser atingido, diferente da luta que ele teve contra a Yorozu. Mas acima de tudo, com sua técnica máxima, o meteoro, ele poderia ter ferido o Sukuna, algo que o próprio Rei das Maldições admite que teria acontecido caso ele tivesse sido atingido. E obviamente, o mero fato do Sukuna ter reconhecido o Jogo como alguém forte já fala muito sobre o nível dele. Maki Zenin A Maki do começo é bem fraquinha mesmo, mas depois dela ser gravemente queimada pelo Jogo, ter queimaduras permanentes, Ela foi posta em uma situação terrível, onde a sua irmã Mai se sacrificou e levou a pouca energia que a Maki tinha no corpo. E após ela ficar com zero energia e ativar sua restrição celestial, por assim dizer, ela se tornou muito mais forte. Ela sozinha massacrou o clã Zenin, que era um dos três grandes clãs de feiticeiros da era moderna, e após alguns outros eventos, ela debulhou Naoya duas vezes, tanto Naoya Humano quanto Ele Maldição. E ela até se manteve contra o Sukuna de 15 dedos, tendo sua energia suprimida pelo Megu. E eu sei que em poder bruto ela até é inferior ao Jogo, mas ela tem uma arma alvosuada que lhe faz colocar ela nessa posição, que é uma réplica da libertadura de almas de Fushiguru Toji, uma espada criada pela Mai e que literalmente causa danos diretamente à alma do alto. Com tudo isso somado, resulta em uma calamidade do mesmo nível físico de Fushiguru Toji. Como eu falei, a Maki tem o mesmo nível de atributos físicos do Toji. Mas o Toji tem um bônus, que é o fato dele ser muito mais experiente. E por isso ele tá acima dela na lista. Porque até em equipamentos eles são bem semelhantes. Mas a experiência e a inteligência estratégica do Toji fez ele vencer o Suguru Geto e o Satoru Gojo quando eles ainda eram adolescentes. E depois de ser revivido em Shibuya, ele massacrou o Dagon. Mas é como eu disse na posição da Maki, se tirar as espadas que dão dano na alma e voltar eles pra lutar contra o Jogo, eu iria de Jogo. Mas comentem aí o que vocês acham da ordem entre esses três. Faz sentido? Yuki Tsukumi. Na era moderna, a Yuki é uma das quatro pessoas no nível de um feiticeiro de grau especial. O que de uma forma prática significa que ela é capaz de destruir um país. A Mestra do Aoi todo tem em seu equipamento, Garu, que é um Shikigami transformado em ferramenta amaldiçoada. E ele se molda de acordo com a necessidade. Com ele, ela destruiu uma maldição de grau especial com um único chute. Isso porque o conceito de sua técnica, Bombayé, é infundir uma massa imaginária pra potencializar os seus gols. Que garante pra ela socos capazes de ferir o Kenjaku no corpo do Suguru Geto. E ela pode imbuir essa massa não só nela, como também em Garu. E ela é realmente muito poderosa, mas só com isso ela não foi capaz de vencer o Kenjaku. Mas sua técnica máxima é a técnica de maior potencial destrutivo da obra. Isso porque, aumentando a densidade indefinidamente, cedo ou tarde a Yuki gera um buraco negro. Uma técnica que com seu devido tempo destruiria todo o planeta Terra. Mas só pra deixar claro, isso não escala pra ninguém acima do nível dela. O planeta iria pravala pela natureza de um buraco negro. Não é como se alguém pudesse replicar algo assim no Jujutsu. De qualquer forma, todas as técnicas mais básicas, como a reversão, ela pode fazer. Mas a sua expansão de domínio é desconhecida. Porque ela não usou contra o Kenjaku e ela morreu durante essa luta. O que é uma pena porque eu realmente queria ver o que tinha aguardado nessa expansão dela. Mas enfim. Kashimo Rajimi. O Kashimo é o feiticeiro mais poderoso de 400 anos atrás, durante a Era Era. Em vida, ele reinou um código vivendo com a grande solidão que o título de mais forte traz. O seu objetivo então se tornou a vontade de enfrentar o mais forte. O que levou Rajimi a aceitar o acordo com o Kenjaku. E ele foi trazido de volta durante o jogo do Abate. Pra que ele pudesse lutar contra Ryomi e Sukumi. Ele não tem uma expansão de domínio, mas ele é bem poderoso. Quando ele voltou, durante o jogo de Abate. Ele venceu o Panda e quase venceu o Hakari. Tendo sido derrotado por não poder utilizar a sua técnica em nada. Pois a técnica chamada Criatura Mística Âmbar. É uma habilidade de uso único que transforma o corpo dele em pura energia amaldiçoada. Aprimorando a sua velocidade. O permitindo disparar ataques de ondas eletromagnéticas capazes de vaporizar as coisas. E etc. Além disso, sua habilidade mais básica é a capacidade de gerar eletricidade. E transformar em raios. Além, é claro, de que ele é resistente a eletricidade por causa disso. E é por isso que o Hajimo Kashimo recebeu como título, Deus do Trovã. Apesar de tudo isso, o Kashimo deu tudo de cima em uma luta contra o Rei das Maldições. Mas simplesmente não foi suficiente. Ele morreu sendo fatiado pelos cortes espaciais de Ryomi e Sukuna. Yuta Okotsu. Eu confesso que até o final do capítulo 238, eu iria colocar o Yuta abaixo do Hajimo. Porque ele estava sendo capaz até de ferir e surpreender o Sukuna com sua velocidade. Porém, depois que o Rei das Maldições retornou a sua forma original, pra se curar dos danos da luta contra o Kojo. O Hajimo não teve o que fazer. E graças a isso, não tem o que ser explorado. E por conta disso, eu acabei colocando, acima dele, o segundo mais poderoso nascido na era moderna. O Yuta. E cara, o Yuta é o segundo personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada da obra. Mas o que faz ele diferente não é isso. E sim a capacidade de copiar as técnicas amaldiçoadas de outros feiticeiros. Como a fala amaldiçoada do Inumaki, a distorção espacial da Uru e assim por diante. E também a sua capacidade de usar a Rika como um armazém para suas técnicas e ferramentas copiadas. Ele venceu o Suguru Geto, que era um grau especial. Apesar de que ele teria perdido se o Geto tivesse ido com tudo. Ele deu cabo da Uru, do Ishigori e do Kurosu no Battle Royale durante o jogo de abate. E além de tudo, o Yuta é um dos poucos com potencial para superar o Satoru Gojo. E ele é o segundo mais poderoso nascido na era moderna, obviamente atrás do próprio Gojo. Mas falando diretamente, eu vejo o Yuta e o Hajime no mesmo nível. Mas o Yuta tem mais potencial e ele é bem mais versátil. E como ele tem como ser explorado ainda, eu vou colocar ele acima. Mas é bem tranquilo discordarem e considerarem o Hajime acima dele. E eu realmente vou colocar o Yuta acima porque ele tem mais potencial para ser explorado. Tanto que nós não sabemos qual é a expansão de domínio dele, mas é confirmado que ele tem. Kenjaku O Kenjaku é o principal vilão do mangá. Feiticeiro da era de ouro Jujutsu, assim como o Sukuna. E apesar de nem de longe ele ser tão poderoso quanto o Ryomen, o Kenjaku ainda é bem forte. Ele poderia derrotar todas as maldições do grupo dele, que no caso era o grupo do Jogo, Hanami e etc. Ele também derrotou com facilidade a Yuki e o Chozo, quando eles estavam lutando num 2 contra 1 para cima dele. E por aí vai. A técnica do Kenjaku é a capacidade de possuir o corpo de outros feiticeiros ao transferir o seu cérebro para eles. Herdando suas próprias habilidades no processo. Dentro da sua lista de corpos, os mais importantes são de Noritoshi Kamo e Suguru Ge. Um feiticeiro de grau especial. Com isso, o Kenjaku pode utilizar uma grande variedade de técnicas. Isso porque ele pode consumir e invocar as maldições, assim como o Rieto fazia. A sua expansão de domínio é o invólucro do reino ventral. Uma expansão que, assim como o santuário malevolente do Sukuna, não possui barreiras. O que o dá uma vantagem em relação às demais expansões, visto que o ponto fraco das expansões é a parte externa da barreira. Sem isso, é bem difícil de quebrar uma expansão. Até onde eu me lembro, o único meio de fazer isso é causando graves danos no usuário até ele ser incapaz de manter o domínio de pé. No geral, eu vejo o Kenjaku sendo superior ao Yuta em poder puro e simples. Além, é claro, da experiência. Até porque a Yuki já tinha um nível próximo ao do Yuta e mesmo num 2 contra 1 não deu conta do Kenjaku. Apesar de que ele só não foi junto da Yuki no Buraco Negro, porque 15 anos atrás ele deu duro pelo seu plano e conseguiu a habilidade de Antigravidade de Kaori Itadori. Sim, o vilão principal do manga é... Satoru Gojo O prodígio do clã Gojo e segundo o feiticeiro mais poderoso da história, Satoru é ridiculamente superior a todo mundo abaixo dele. Isso ao ponto do Kenjaku morrer de medo dele, maldições de grau especial serem saco de pancada pra ele, e mesmo seus dois alunos mais poderosos, Yuta e o Hakari, mal suportam um soco sério dele. De uma forma geral, o Gojo é mais alguém difícil de lidar do que propriamente poderoso. Pra vocês terem uma ideia, o Yuta tem duas vezes mais energia mal suada que ele e o Sukuna quatro vezes, mas o refino natural do Gojo somado à eficiência dos seis olhos fazem uma diferença colossal aqui. Foi por isso que mesmo dentro do santuário malevolente sendo metralhado de fortes, o Gojo tancou tudo e ainda disse que em eficiência ele era melhor que o Sukuna. Isso é verdade, querer competir com a eficiência do Gojo não dá. O maluco mal gasta energia naturalmente por tão otimizado que é o refino dele, mesmo ele sempre mantendo a técnica ativa. Além disso, ele também é quem tem a maior quantidade de técnicas mais mortais. Isso porque a sua expansão de domínio, o vazio imensurável, era tão perigoso que mesmo o Sukuna admitiu que tinha que tirar essa carta da manga do Gojo durante a batalha dos mais fortes. Mesmo tomando os efeitos dela por dez segundos, o Rei das Maldições perdeu a capacidade de expandir o seu domínio e quase foi derrotado. Além disso, o Gojo tem o Roxo, uma técnica que funde a atração do azul e a repulsão do vermelho, formando uma massa imaginária que desintegra os alvos. E se pegar em cheio, é basicamente um Ritikyo. Teoricamente, a técnica máxima do Saturno é o vazio e restrito, mas nós não temos uma confirmação disso. O que nós sabemos é que essa técnica amplifica o poder do azul e do vermelho, mas até onde foi mostrado, ela só expande o alcance, transformando o que seria uma esfera de energia em uma explosão omnidirecional, basicamente um ataque que levaria o próprio Gojo junto. E por último, o Gojo tem a melhor defesa da obra, o Mudo, uma barreira espacial semelhante ao paradoxo de Zenão sobre Aquiles e a Tartaruga, que, basicamente, quanto mais perto um ataque chega dele, mais lento infinitamente ele se torna e ele nunca alcança Satoru. Graças a isso, o Gojo foi o maior oponente que o Sukuna já teve, quase derrotando o Rei em três momentos da luta e pela primeira vez na história o fazendo sentir medo, a apreensão de estar perto de perder. E é por isso que se eu tivesse que resumir o Satoru Gojo a uma palavra, seria eficiência. Ryomen Sukuna. O Rei das Maldições chega ao topo da lista sendo o top 1 do universo de Shijutsu. E ele, assim como o Gojo, é ridiculamente superior a todo mundo do terceiro lugar para baixo. Contra qualquer personagem além do Gojo, é uma diferença sequente discrepante que o Sukuna randomiza. Com 15 dedos ele massacrou o Jogo em Shibuya e com seu poder completo faltando apenas um pedaço da sua alma, o Sukuna venceu o Satoru em uma luta extremamente apertada. E logo depois disso ele randomizou o haji. E os principais pontos para o Sukuna ser tão poderoso assim são primeiro a sua energia amaldiçoada, porque ele tem o dobro da energia amaldiçoada do Yuta, que é o segundo personagem com a maior reserva de energia da alma. Além disso, o Sukuna tem um refino colossal no uso dessa energia, que faz ele rivalizar com o Gojo no quesito expansão de domínio, inicialmente levando vantagem pela dele não possuir barreiras. Mas, mesmo depois que o Gojo se adaptou e trocou as propriedades da sua expansão, o Sukuna mostrou que pode fazer o mesmo. Fora isso, a experiência de alguém que reinou durante o auge do Jujutsu, a Era Rian, é algo absurdo também. Ele também tem suas armas, mas atualmente ele só tem uma delas em posse, que é o desmantelador Jimu, uma arma capaz de disparar rajadas elétricas, e as outras nós não sabemos nenhuma informação. E por último, o Sukuna, ao possuir o corpo de Negumi Fushiguro, conseguiu a técnica das 10 sombras, o que o permite invocar 10 Shikigamis diferentes, e entre eles está o Mahoraga, que foi quem garantiu a Sukuna uma forma de vencer o Satoru, servindo como uma espécie de professora ao executar um corte espacial, que posteriormente o Rei replicou e usou em Gojo para vencer. De qualquer jeito, a diferença entre o Sukuna e o Gojo é pouca, diferente do que acontece com os outros personagens. Porque, assim como um golpe direto do Sukuna derrubou o Gojo, um raio negro no peito do Rei o derrubou também, e a luta só continuou pela presença do Mahoraga. E para quem vai dizer que o Gojo disse que o Sukuna estava se segurando, negativo. Se segurar aqui não é sobre não usar tudo o que tem, e sim evitar um gasto desnecessário, usando técnicas como a flecha de fogo, que não passariam do morro e etc. O Sukuna tinha que enfrentar os alunos do Gojo, mesmo ganhando, e ele sabia disso. Então tudo que funcionaria, ele usou. Então, em essência, é isso. Ele pode ter uma porrada de técnicas extremamente poderosas, que se elas não passarem do Mugi, é inútil. E é a isso que se refere o Taunão Mostrou Tudo. Isso e o corpo original dele. Mas nós ainda não sabemos se usando o seu corpo original, o Sukuna ainda mantém as 10 sombras ou não. O que nós sabemos é que com os 4 braços ele consegue fazer mais sinais de mão, e com o corpo original ele ainda ganha mais uma boca. Então ele consegue utilizar para melhorar a eficiência das suas técnicas. Mas contra o Gojo, ele precisava das 10 sombras para conseguir passar o meu. Mas meio que é irrelevante se ele ainda mantém as 10 sombras ou não, porque ele não precisa das 10 sombras para enfrentar outros personagens, porque não tem ninguém à altura dele além do Gojo. De uma forma geral, o Ryoman Sukuna mostrou por que ele merece o fódio de Jujuki. Mas durante a Batalha dos Mais Fortes, teve uma coisa em que ele se destacou. O Sukuna havia bolado uma estratégia muito antes da batalha começar. Desde o momento em que ele viu o Megumi usando as 10 sombras, ele soube o caminho para vencer Satoru. E mesmo com o jogo completamente contrário a ele, e ele quase perdendo, o Rei se manteve firme. A sua genialidade em batalha foi o que o permitiu que ele derrotasse Satoru, e se confirmasse como o maior feiticeiro da história. E como menção honrosa, não podia faltar ele, né? O Takabu. O personagem cuja técnica poderia dar cabo tanto do Satoru quanto do Sukuna, bastando ele achar engraçado. Mas como o Homem não controla isso da maneira que deveria, ele acaba sendo mais fraco do que o povo que está nos 10 lugares da lista. E uma personagem que está numa situação parecida é a Anjo. A escada de Jacó quase deu cabo do Sukuna com os 15 dedos, mas para um combate real ela abaixou dos outros personagens. O roubado dela é só a escada de Jacó mesmo. Aliás, ainda não tanto que foi a gadice que impediu ela de dar cabo do Sukuna. E por último, teria o Tengen, que pelo conceito dele era para ser tipo um top tier de Shujutsu, mas ele sim é ruxa, o maluco não faz nada mesmo com o Kudo a seu favor. Enfim, essa foi a minha lista sobre os seres mais poderosos de Shujutsu Kaisen, baseado na minha opinião sobre os feitos e citações dos personagens que aparecem até o capítulo 241 do mangá. Comentem aí se vocês discordam de alguém estar em uma determinada colocação e explica porquê, e aí nós trocamos uma ideia. E caso vocês queiram, comentem aí a lista de vocês, falando de cada colocação. E se quiserem explicar também, sinta-se à vontade. Eu vou ler todos os comentários e se houver algo interessante eu comento, mas o que eu vou ler é confirmado. Enfim, eu já estou me estendendo demais nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da edição e do tema. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau!